Música Senhoras e senhores, boa tarde Hoje, todo torcedor santa voltou a ser criança E a esperança renasceu para a gente Esperança de sermos aquilo que sempre fomos, na verdade Um clube grande, um clube forte, um clube unido E um clube que entra nos diversos campeonatos nacionais, regionais Brigando sempre pelo título Imaginamos que com a chegada do nosso G23 A gente possa agora encontrar o caminho das vitórias Recentemente recebemos o professor Martellotti O elenco está mais do que animado A gente está vendo já o resultado aí nos campos E se Deus quiser, vamos fazer dessa Série B Só mais um início dessa vida grandiosa, gloriosa do Santa Cruz Futebol Clube Depois de 13 anos Eu não imaginava tudo isso, muito obrigado mesmo Eu espero de coração retribuir esse carinho Aqui dentro desse gramado lutando, honrando a camisa do Santa Cruz E fazendo o melhor sempre para ajudar a equipe e botar o Santa Cruz no lugar que ele merece Muito obrigado E espero que essa união entre nós, torcedores, jogadores, diretoria Seja não só hoje, mas seja por toda a temporada Porque vamos precisar disso para voltar para a Série A Vai ser um caminho árduo, difícil Mas tenho certeza que com a união de todos Chegaremos lá, porque juntos somos mais fortes Obrigado E nos lembram vitórias do passado